Eu sou pai recente e como meu filho não pode ligar pra deixar a mensagem, eu gravei ele deixando a mensagem pra mim e vou mostrar pra vocês como ficou. Papai. 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 Ele tá pensando falar pra pai, mas não consegue. Fala, papai. Quem sabe com vocês aqui, Lélio, Zé Paulo e Beto Hora, ele consiga dar uma forçadinha aí e falar papai, né? Um dos locais mais concorridos da capital no fim da tarde de hoje, é? O morador de Pirituba foi o vencedor da promoção Papai na Geral. E vai receber os apresentadores Lélio Teixeira, Beto Hora e Zé Paulo da Glória. Além de acompanhar de perto a transmissão do programa, ele terá direito a um buffet com comes e bebes pra 15 pessoas. Marcelo Abud conta que muitos de seus amigos estão fazendo de tudo para ter o nome incluído na lista. Tô falando com muita gente, mas nem precisei convidar porque o pessoal tá me cobrando por e-mail. Ó, posso ir? Eu tô sabendo, tá? Então, tá marcando presença por conta própria, viu? Espero vocês com toda a pompa e circunstância. Tanto não percam o Na Geral em homenagem aos pais, hoje a partir das seis e meia da tarde, depois aqui do Jornal em Três Tempos, transmitido da casa de Marcelo Abud em Pirituba. 4 e 38 Então ele partiu rumo ao descoberto. Oferecimento Caminhões Forte, o melhor negócio em transportes. Time Mania, aposte na Time Mania. Você concorre a uma bolada e ainda ajuda seu time do coração. E Cachaça 51, uma boa ideia. Beba com moderação. Tá começando de novo o Na Geral, muita bobagem pra você. No Na Geral você fica animadão, não faz mal se o seu título perdeu. Tá começando de novo o Na Geral, com alegria e informação. Boa noite, estamos começando mais uma vez o Na Geral aqui pela Rádio Bandeirantes AM, 840 FM 90,9 pela Band FM 96,1, ao vivo na casa do papai Marcelo Abud, pai do Lucas, marido da Vanessa e filho da Dona Nazira. Estamos na casa deles hoje. Boa noite, Zé Paulo da Glória. Boa noite, doutor Moacir. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo aí? Tá, mas tô te ouvindo. Boa noite. Boa noite. Eu não se ouço. Agora tá. Agora eu se ouço. Agora eu se ouvi. Ah, eu também não se ouço. Você é Paulo da Glória. Também não se ouço. Boa noite. Abertura das Olimpíadas. Não, não, não. Aumenta aqui um pouquinho, doutor Moacir. Não, aí eu aumento a vocês. Ah, é? É, agora sim, agora eu cheguei. Quando for no Brasil, você vai participar da abertura das Olimpíadas? Eu não vou passar vergonha que o presidente passou. Por quê? Ele passou vergonha por quê? Porque ele foi ler a palestra lá, o discurso, lá na China. Quem, o Lula? O Lula. Pergunta pra ele, chama ele, hein. Ô, presidente, vem aqui, vem aqui, ô Lulaça. Companheiro, muito boa noite, Marcelo Abud. Abud. Muito boa noite, ô Brasil. Marcelo Abud, viu, presidente? Por essa participação que vocês estão dando pra gente aqui no Brasil, aqui na China. Tá aí na China. Outro fim, informo que... Outro sim. Não, o senhor tá falando, você não tá escrevendo. Outro fim, informo que a mancada que eu dei hoje... O que aconteceu? ...na China... Eu nunca mais na minha vida eu faço discurso fora do Brasil. Como assim? Nunca mais, nunca mais. O que você foi falar aí? Eu prometo pra vocês, porque eu dei uma mancada do mundo. Chamou os caras de japonês? Não, de jeito nenhum. Chambada de japonês. Não, pior ainda. É pior que chamar de coreano? É pior ainda que eu fiz. O que você fez? O que você fez? Eu comecei, eu peguei o papel do discurso. Eu peguei o papel, preste muita atenção. Timbrado da Olimpíada. Isso. E eu comecei o discurso dessa forma. O microfone aberto, seis bilhões de pessoas olhando pra mim. Como seis bilhões? Tudo igual. Parecia que tava de olho fechado, mas tava de olho aberto. Parecia que eu tava num filme de Hollywood dos crones. Ah, ah. E aí? E de repente eu comecei... Oh, 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 oh. Por que o senhor fez isso? Aí um cara falou, presidente, isso é o símbolo das Olimpíadas. Ah, aquelas agoras? Oh, 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 oh. Você pensou que tava falando em chinês? Eu nunca mais eu quero fazer discurso em Olimpíadas. Ah, preste. Agora, ô, 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 ô. Falou com o buchão, pelo menos? Falei. E aí, vai comprar umas coisinhas? Ele começou a falar mal de todo mundo lá, nós quase fomos furrados lá mesmo. Ah, ele falou mal da própria coisa. Mas ele não manda mais nada agora, tá todo mundo esperando o Obama. É, mas ele não pode abrir a boca, tem que segurar o véi. Ah, é? Tá falando muita boquinha. Você pisou no pé dele na hora? Tá parecendo o Lélio, o buch. Você pisou no pé dele na hora, por baixo da mesa? Falei, deu um cutucão nele, ele não fala besteira. Ele tinha bebido alguma coisinha, não? Não, uns rabinho de galo, coisa pouca. Coisa pouca. Que nem nós estamos tomando aqui. E o senhor volta quando, presidente? Amanhã eu estarei no Brasil. Já? É, já. E vem direto o avião? Não, vem pingando, a gente vem parando pra botar gasolina, limpar os pneus. Quem desce pra chutar o pneu? Quem desce pra chutar o pneu? É o martelinho. É o martelinho de batalho, de borracha. Nós somos espertos. Ah, ninguém chuta pra ver se tá cheio. É, lógico. Quer falar alguma coisa, presidente? Não, obrigado, Brasil. Parabéns a Brasil, a todos os brasileiros que estão torcendo pelo Brasil na nossa Olimpíada. E o senhor foi lá e falou, tem que vir pro Rio essa bagaça. Tem, falei mesmo, tem que vir pro Rio. E eles acreditaram? Pra pessoa ver a beleza que tá o Rio de Janeiro. Como seria a abertura no Rio de Janeiro? Tá uma beleza aqui. Como seria a abertura no Rio de Janeiro? Fernandinho Beramar. Fernandinho Beramar pulando lá em cima, imagino. Pessoal do PFC. É, é uma beleza. Pessoal do Batomuche lá botando um monte de barco. É uma beleza aqui. Tá bom. Traz uma coisinha pra mim aí, presidente. Vou levar. Ô, Zé Paulo. Tem Luiz Vuton aí? Luiz Vudum, né? Vudu. Luiz Vudu. Luiz Vudu. Vou levar uma bolsa da Luiz Vudu pra você. Carrega o avião e traz pra gente. Deixa comigo. O tênis é maikin. Maikin. É maikin lá? Maikin. Maikin. Muito bom. Obrigado, viu, presidente? Ô, doutor Bosse, vem aqui. Antes da gente falar do jogaço do Palmeiras. Ah, ganhou. Ganhou bonito, hein? E que jogaço. Ganhou bonito. E o Vitória, e o Vitória, como joga bonito também, hein, rapaz? Foi pro jogo. Foi pro jogo. Ah, 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 ah. Joga bonito. Quem jogou? Quem jogou? Palmeiras e Vitória. 3 a 0 pro Palmeiras. E não foi nada. O bolaço daquele volante. Mas não vai ser hoje? Foi ontem. Ontem. Não, foi ontem. Foi ontem. Hoje é sexta-feira. Hoje não tem jogo. Não tem jogo. Não tem jogo. Não. Tem hora? Só a Olimpíada. De madrugada. Eu queria, Zé Paulo, lançar. Tá todo mundo mandando e-mail pra gente lançar o Moacir Rosa e pra prefeitura de São Paulo. Não. O senhor toparia? Não, não. Já perdeu os prazos. Não, não. Não, não, não troco minha vida por nada. Perdeu os prazos, você não pode concorrer. Não vou, não entro nessa bagaça. Não. Não mistura a sua vida. Não mistura as coisas. Não mistura as coisas. Não mistura a política com a sua vida privada. Não, não, não. Não, não, não. É? Você gosta muito da sua vida privada. Não. Gosto muito da privada da minha vida. Manda um abraço pro Armandinho, que tá lá no Rio de Janeiro ouvindo a gente. Com o Armandinho? Torcedor do Flamengo e tá triste que o Flamengo foi pro oitavo lugar. Quem é o Armandinho? Armandinho é um amigo nosso lá do Rio. No Rio? Tá no Rio? No Rio de Janeiro ouvindo a gente. E manda um beijo pra Karina Amara, que faz aniversário hoje. Ela era Karina Tomás. Agora casou com... Finalmente, né? Casou com a Elias e ficou Karina Amara. Karina Amara. 40 anos, você falou? Eu acho que é 40. 40 anos namorando? Não. Não, é de... É de... Relacionamento? Não, de aniversário, não é? Ah, ela tá fazendo 40 anos. Ela é gata. Ela tem mais de 40. Pelo tempo que demorou namorando. Opa. Vai. Doutor Vossi. Sim. Quer falar alguma coisa? Quero. Assistiu a Olimpíada. E o Luiz Fernando da África tá lá na rádio. Falou, vim aqui na rádio pra ver vocês. Vocês não estão. A gente foge de você, palhação. A virada do campeonato começa no São Paulo e Grêmio no Olímpico. É, está começando na geral, aonde o crime é organizado e o governo não. Boa noite. Ô, mas que jogão do Palmeiras ontem, hein? Verdade. Ô, Vanderlei, vem cá. Ô, Vanderlei. Começou, né, Vanderlei? Mas nada... Aí, ontem. Boa noite. Boa noite, professor. Queria antes, mas nada agradecer e parabenizar o ganhador da promoção na geral da sua casa. Com a Budi tem mais nariz que eu, tá atrás de você. Dá uma olhada na lápia do menino. É o nome de Paulo, com parte de nariz. Rapaz... Ele não tem nariz, é que a testa emenda. É impressionante, impressionante. Ó, pede um salgadinho aqui. Ô, ô, ô... Eu gostei ontem. Achei o que aconteceu na substituição ontem, que cê manda um cara sair e o outro fala do... Ô, mas... É, mas... O Léo Lima é um imbecil. O Léo Lima é um imbecil, né? Eles inverteram tudo. O Vanderlei chega pro Léo Lima e fala, ó... É o Leandro. É o Leandro. É o Leandro. Ele fala, é o Leandro. E aí o Leandro... Mas tem um papelzinho escrito. Mas quem mandou foi o Léo Lima. O cara da mesa... Escreveu, é o Leandro, ué. Mas ele não olhou o papel, o cara da mesa? Porque tem um papelzinho. Tem um papelzinho que tava o Leandro. Não mostrou. Mostrou o Leandro. E aí o cara falou... Só que era o Leandro. Ah, então. O Léo Lima que fez a confusão. E aí o Vanderlei falava pro Leandro... Cê acha que eu tô maluco? Cê acha que eu vou tirar o lateral esquerdo pra botar o cara no meio de campo? Cê é o ful? É, na verdade... Ô, ô, ô... Deixa eu só... De confusão, hein? Deixa eu te confundir pra vocês. Os dois times. Os dois times. Deixa eu te confundir pra vocês. Dica aí, pro gente. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Bandeirantes por me dar essa oportunidade. Pra gente tá falando... Obrigado pela presença aqui na casa do Marcelo Abudio. Eu gostaria de agradecer a Bandeirantes por me dar esse prazer, esse privilégio de estar na casa de um ouvinte. É ouvindo na geral. É fazendo essa festa maravilhosa. Se você baixar meu microfone de novo, eu vou te dar um rodo aí no canto. Domingo é dia dos pais, né? É por isso que é o programa. Eu gostaria de agradecer demais e parabenizar a todos os pais do Brasil, a mim mesmo. Eu gosto muito de me parabenizar por ser um pai maravilhoso. Quantos filhos cê tem? Um monte. Tem três. Tem três. Que monte. Tem três. Como vocês estavam falando sobre o Palmeiras, o futebol tem um momento na vida do profissional que você tem que começar a mostrar o teu potencial. As garras. As garras. Você tá entendendo? Agressivamente. Exatamente. Você precisa mostrar pra que você veio, entendeu? E aí você começou, né? O que você quer fazer? O que você pretende do futebol? É gozado que, de um lado, a situação é tão tristonha, tão tal, e de outro, o clube tá chegando. Eu só tenho olhos pro Palmeiras. Eu não vejo situação ruim. Você tem quantidade de olhos verdes agora. Os olhos verdes. Eu não tenho visão pra problemas que possam afetar o Palmeiras. Mas culpam você. Você sabe disso até agora. Eu tenho culpa de tudo. Por quê? Porque se não fosse eu, os treinadores estariam andando de roupão e de camiseta, verano, ganhando 24. Mas até ontem você tava de roupão. Você tá entendendo? Tava chovendo muito. Entendeu? Se não fosse eu, os treinadores hoje estavam ganhando 10 mil reais. Amíngua. Entendeu? Eu tava ganhando 10 mil reais e todo mundo feliz. Agora tudo que acontece no futebol é culpa do Luxemburgo. Por quê? Porque eu sou maior. Você tá entendendo? Não adianta você falar... Lá na Baixada você acha que tem alguma coisa? Eu quero que você entenda o seguinte. Vocês da imprensa, vocês valorizam o que é bom. Eu não vejo vocês falando, por exemplo, do técnico da Jamaica. Eu não vejo vocês falando do técnico do Barueri. Não, mas você é assunto. Lógico. Você é assunto. O show bom é assunto. Você tá entendendo? E o time jogou bem, hein, rapaz. Mas essa é a característica do meu trabalho. Parabéns, o Evandro Sandro Silva. Rapaz, que dois jogadores aço. E uma coisa inteligente do Palmeiras. Inteligente pelas circunstâncias. O Luxemburgo, pode falar. Talvez tenha sido... Talvez não. Tá vendo? O que é bom... Fala pra ele quem manda lá. Não é. É isso que a imprensa faz. O que é bom é talvez seja o Luxemburgo. O que é ruim, com certeza, é o Luxemburgo. Não, Zé. É isso, Zé. É isso que a imprensa... Essa é a fotografia da imprensa. Dessa imprensa que quer... Porque só quer bater no bom. Deixa eu justificar. Você quer ter no... Peraí, 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 Vanderlei. Talvez, eu digo que... Como é seu nome? Zé Paulo. Isso. Eu digo que talvez, pelo seguinte, o Palmeiras jogou com inteligência. O Palmeiras fez todos os gols ontem. De jogadas alçadas, de bolas alçadas. Chuveirinhos, quer dizer? Não, bola alçada. Cruzamento. Alça. Bola parada, bola por cima. Porque o campo estava tão ruim. Exatamente. E o Vitória não se tocou, que não dava pra rolar a bola. Só agora o técnico a Codô. E o Palmeiras fez três gols de bola alçada. Só agora, só agora que aquele cara de sapo a Codô. Então foi inteirinho. Agora colocou o... O Luiz Fernando da África falou que o seu time não paga pra ser pro time dele. Ó, primeiro eu vou falar uma coisa. Como é o nome dele? São Paulo Fernando, Luiz Fernando. Trabalha onde? Na África. Então ele tem que torcer pra alguém da África. Não, só minutinho. Não, não, só minutinho. Ele tem que torcer pra alguém da... Ele tem que torcer pro Congo, pro Camarões. Ele não tem que se meter no Brasil. Você tá entendendo? Ele que torce lá pro time dele. Obrigado, Vanderele. Obrigado, viu, Vanderele. Só minutinho. O senhor Geraldo, só minutinho, senhor. Não, não, só minutinho. Então, dá licença, porque o assunto é sano. O que que é, senhor Geraldo? Fala, Luiz Fernando. Hoje eu quero... Nazaré não tava na beitura das Olimpíadas. Eu quero... Hoje eu quero fazer um protesto. Protesto. Entendeu? Aqui na rádio... Narrado. Não é o protético. Narrado. Vou fazer esse protético. Qual o protesto? Hoje... Vamos fazer uma coisa? 15 pra 7. Temos que chamar o boletim da Olimpíada, depois o senhor chora. A coisa tá... Boletim da Olimpíada agora, vamos ver. Giro Olímpico. O cara começou a ir pra escola, né? Giro Olímpico. Sabe o que vai vestir um negócio? Quem é, Jules? Quem é? Quem é? Giro Olímpico. As filia linares. Mãe. A Angélia. Giro Olímpico. Giro Olímpico. Giro Olímpico. Giro Olímpico. Quem é esse, Darigul? Esquece. Quem é esse. Os Jogos Olímpico e Papai. O 18. Obrigado, Sérgio Patrício. Oi, para de chorar e fala. Um país do tamanho da China. Da China. Fazer a trairagem que fizeram com nós. Com nós quem, cara? A coisa que mais afetou o meu coração, rapaz. Você está muito emotivo. Imitar a festa de Nazaré da Saria. Ah, eles copiaram? O aniversário da festa de Nazaré da Saria. Copiaram em tudinho igual. Ah, eles mandaram olheiros para Nazaré. Quando que foi o aniversário de Nazaré da Saria? Foi o diretor do Lanternas Vermelhas, o cineasta que fez isso aqui. Foi, foi mesmo. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo que assistiu lá. É, o bandido da Lanterna Vermelha mesmo. Que bandido da Lanterna Vermelha, o quê? É bandido da Luz Vermelha. Foi. Agora é bandido da Lanterna Vermelha. Ele viu o que foi feito em Nazaré e copiou o Ipses Líteres. Isso aí. Copiou o Ipses Líteres. O Ipses Líteres lá. Aqueles tambores que eles bateram é de Nazaré? É feito aonde? Originais de Nazaré. É uma tradição nazareta. Já há tradição, já. Quando nasce uma criança, eles pegam, para ficar com a cabeça assim parecida com a do pai, eles põem a criança e batem em cima como se fosse um tambor. Aí fica aquele... É tua mãe que bate, inclusive. É tua mãe que bate, inclusive. Tua mãe que ela... É muito bom. O senhor Geraldo. Olha a cabeça do senhor Geraldo. Não acredito. Semelhança. A coisa foi feita. Mas olha... Os fogos também. Parabéns à Xã. Os fogos e a Xã. É aquele cara que voou. Como é que ele voou? Aquilo. Aquilo é o seguinte. A gente dá sopa de zoopor para o sujeito durante duas semanas. Peraí, peraí. Eu pensei que fosse o Lélio. Só que eu vi... Não, não. Como é que é a história? Ele sobe. Quando é assim, ele sobe. Como é que é isso? Vocês dão o quê? Sopa de zoopor para o menino durante vários... Durante o ensaio. Para ir aliviando. Dez meses antes. Dez meses antes a gente vai dando sopa de zoopor para o menino e vai infiltrando gásão. Gás Lélio? Gás Lélio. E aí? Tome ligado. Tome ligado. Gás Lélio. Às vezes escapou de um bocadinho, mas a gente segura de novo. Dá o jeito de... Repõe. É, repõe. Junto com a... Com a sopa de zoopor. Aí flutua com a beleza. Cada flutuado. E a hora que apagou tudo, que flutuou só as lanterninhas nas mãos deles? É que apagou a luz mesmo. Apagou a luz e eles começaram a que nem show. Mas quantas pessoas tinham lá em Nazar? Por quê? Você viu que tinha de gente lá? Muita gente. Lá tinha... Tinha 90 mil pessoas no estádio e 80 mil... 100 mil seguranças. Você viu isso? Também. Elas ficavam no colo dos caras que eram seguranças? Em volta do estádio, dentro do estádio, nas mediações, tinha 90 mil pessoas dentro. Nazaré não precisa aportar tanto segurança. 100 mil PC e mil seguranças. Pra que tudo isso, filho? Não, eu vou te falar. Não souberam fazer direito. Olha, a beleza foi bonita mesmo. Mas não souberam fazer direito. Apesar que eu vou dizer uma coisa de coração pra você, eu acho uma medritidade aquilo. Por quê? Ah, porque aquilo é mentira, né? Aquele país é... Tudo é proibido, essas coisas, mas a festa... Ditadura, é ditadura. Independente disso, da minha opinião, a festa foi linda, parabéns. Apesar de ter copiado tudo, eu tô muito chatado e com licença. Qualquer ditadura é odiosa. Lá em Nazaré é ditadura também? Não, lá não, lá é imperialismo. É o quê? É quando é o rei, realismo. Realismo? Ou realismo. É realismo ou realismo, não lembro agora que me faltou a palavra. Tem rei. Tem rei. Quem é o rei? O rei? É. É o Charles? Não, que rei Charles? Quem é? Rei Charles... Tu não quer dizer que o rei Charles vai mandar... É o príncipe. O Charles, coitado, morreu, tadinho. Cantou, cantava uma música bonita. Não é a rainha, é a rainha Elizabeth. Quem? É a rainha Elizabeth. Não, não. Não? Quem que é? A rainha de Nazaré da Sarinha. Ah, tem rainha também. Tem rainha. É, ele é casado com a mulher, né? E o filho é o Valete? Valete. Valete de espada. Segundo o pessoal, ladinho. Quem são os reis e rainhas? Juan Carlos? Aquele que... Por que não tem caja? Não. Aquele é da Espanha. Porque não tá na hora, na hora que tiver eu vou. Não, é porque você não se cala. Ele falou em espanhol. Hã? Se eu tivesse com medo... Sai daqui. Deixa eu dar um recado aqui, ó. Mas antes eu. Vai você primeiro. Deixa eu falar de torcida, rapaz. Atenção você. Qual é a sua torcida, hein? A minha tá aqui. São os salgadinhos torcida. Saborosos, crocantes, fresquinhos. São demais. Numa reunião de amigos? Ou para torcer para o seu time preferido, vá de torcida. Experimente torcida nos sabores bacon, churrasco, cebola, camarão, calabresa, pimenta mexicana, pizza, peperoni e queijo. Deu água na boca? Vá correndo experimentar. Torcida, o salgadinho da torcida brasileira. Boa noite, Dona Inês. Tudo bem, Dona Inês? Boa noite, público lindo da casa... Do Marcelo Abud. De quem? Casa do Abud. Esse menino aí. Marcelo Abud, pode falar. Marcelo Abud. Fala com o Marcelo Abud um pouco, cara. Marcelo Abud. Entrevista ele. Que é Abud, não é Abud. Obrigado, viu, Abud, por ter... Parabéns por você ganhar essa porcaria. Dona Inês, é uma honra ter você aqui. E, aliás, a expectativa... Amanhã é meu aniversário, Dona Inês. Eu sei. Eu sei. Então, a gente tá esperando aqui... Vem um monte de marmanjão aqui pra ver hoje aquele momento espelhado. Ah, strip-deezing. Boa, Abud. Boa, Dona Inês. Que isso. Agora, tem outra coisa que eu queria falar, só antes da Dona Inês. Criança aqui. Pois não. Que o pessoal tava vindo pra cá, pra festa, e muita gente não entrou, porque falou que tinha gente cobrando ingresso ali. Ah, o Vila. Ah, ei. Falaram que tava cobrando uns 15 reais, tchau. Já sei. Imagina. Magrelo, vem aqui, Magrelo. Vem aqui, um pouquinho. Magrelo. Ô, Vila. Ó, Gretchen. Vila. Tira a mão da Gretchen, ó, palhaço. Ô, Luiz, fica na portaria. Fica aí. O que é a portaria do aonde? Portaria do quê? Eu tô trabalhando nas catracas do programa. Fica na saca de programa, tá louco? Aqui não precisa ingresso. Não. A BWA mandou colocar uma catraca aí. Pelo amor de Deus. São os convidados do Abud. Eu tô trabalhando, não dá licença. Só? Tá trabalhando, não dá licença. São os convidados do Abud. Sabe, me liga, galera, que seja. Amor, pessoal. Marcelo, obrigado pelo convite. Você quer o striptease mesmo, Marcelo? Váriosados. Não, que isso, Dona Nenê. Você é casado. O pessoal quer aproveitar que a dona Vanessa subiu. A dona Vanessa, a mulher dele, chama ela, Dona Nenê. Ela foi dar sopa pro nenê. Cadê a mamãe? Vamos lá, dá sopa pra mim agora. Não, sai, palhaço, galera. Obrigado, viu, Abud. Fica aí, fica à vontade. Faz de conta que a casa é sua. Muito obrigado. E obrigado a presença aqui de todo mundo. Dos convidados do Abud. Tinha um. Obrigado. Não, pera aí. Tinha um boy na facinha. Calma. Só um minutinho, Dona Nenê. Só um minutinho. Tira essa música, palhaço. Durma num Le Martin que garante qualidade, respeito ao seu corpo e a certeza de uma noite tranquila. Tranquila. Colchões Le Martin. Seu corpo merece. Você encontra colchões Le Martin na Sleep House da Guilherme Dumont Vilares. mil e duzentos no Morumbi. Daqui a pouquinho, o Na Geral volta. Dona Inês. Tira, 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 tira. Vai logo. Não, não, não. Não, canta um trechinho. Não vou ler nada. Canta um trechinho. Vai o Abud e vai todo mundo. Oh, que isso, não. Que isso, Dona Inês. Eu não vou ler nada. Não, não, não. Canta, Dona Inês. Para, eu não quero. Oh, Zé. Peça a sua mãe. Sua mãe se engraçou hoje na hora que nós estávamos vindo pra cá pra fazer esse tripiqui. Ah, como assim? Stripiqui. Stripiqui. Pequi o quê? Stripiqui. Stripitize. Stripitize. Não, não precisa fazer, não. Só canta piada. Para, cara de sapo. Para e põe a vinheta. Para, cara de sapo. Eu vou falar pra seu Mário. Para. Conversar com você. Vamos levar lá a sério. Vida, tarde, salão. Mordona Inês. Tem medo, mas não tem vergonha, né? Ah, é, é. A piada tá bom. Um boy. Um boy. Que um boy. Um boy. Hã? Vivia. 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 Numa fazenda. Hã? E dava. Hã? E dava. Hã? Conta de várias vacas. Hã? Ah, dava conta também. Ah, tinha um boy só pra algumas vacas. Dava conta de várias vacas. Hã? Isso. Um, 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 um vizinho, do dono do boi, do dono do boi, ofereceu um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão pelo boi. Hã? Ele, ele disse que não, que não vendia. Boi bom, cara, não gosta. Que não vendia por dinheiro nenhum. Nenhum. Por dinheiro nenhum. Então, o prefeito foi na fazenda do mineiro e pediu para ele vender para o prefeito. Ah, o prefeito que ia comprar. E pagou dois milhão. Dois milhões. Pelo boi. Tá certo. E emprestou o boi para todos os fazendeiros. Os fazendeiros. O boi ficou lá à disposição de todos os fazendeiros. Fazendeiro da cidade. Certo. Certo. E aí? No primeiro dia, o boi não deu conta de nenhuma vaca. Hã? Hã? No segundo dia, não deu conta de nenhuma vaca. Hã? Hã? Então, mandaram chamar o mineiro? Mineiro. Mandaram chamar o mineiro. Ex-don. Não, ex-don. Ex-don do toro. Do toro. Do boi. Do boi. Que era famoso, aí o prefeito comprou, e aí? E o mineiro encostou perto do boi e falou no ouvido? No ouvido do boi. Por que você não quer saber das vacas? Hã? E o boi respondeu. Hã? Agora eu sou funcionário público, não faço nada. Hã? Entendeu? Boa, Doni Nunes. Boa. Boa noite, Claudio Zaidão. Obrigado pela presença aqui na casa do Marcelo Abut. Boa noite, boa noite. Boa noite, Claudíssimo Zaidão. Boa noite. Marcelo, velho. Do prêmio aí, ó. Na geral. Marcelo Abut. É prêmio ou é castigo, será, hein? Ah, podia pedir uma coisinha melhor para o Papai Noel, né, meu? Que Papai Noel? É o seu mar que deu. É dia dos pais. Pois é, acabou. Ô, Zaidão, eu sei que você é um cara estudioso que... Ô, Zé Paulo, você é brincadeira. Ah, você é verdade. Você é um cara... Ô, o cara sério aí. Não, eu tô falando sério. Você é um cara que já estudou todas as Olimpíadas, conhece todos os recordes, todas as marcas. É verdade. Tudo que aconteceu em termos olímpicos. Por exemplo, uma comparação em termos de pessoas, alguns dados, assim, dessa abertura olímpica, que eu tenho certeza que você acompanhou muito, assim, de perto. Ô, Zé Paulo. Foi bonito, a festa bonita. O que você achou? É, mas a expectativa já era grande, né? Os chineses já preparavam essa festa há quatro anos e dois meses e trinta e dois dias e quatorze horas, né? Desde a época que o cara das lanternas... Exatamente. Não apagou nem naquele dia. Entendi. Alguns dados aí, pra vocês aí, foram gastos, essa abertura aí, 45 milhões de metros quadrados de seda. 25 milhões de litros de tinta. Muito bom. É, é alguns outros dados. Quantos tambores? Foram usados cento e oitenta mil tambores. Que furavam e substituíram. Foram trocadas quatorze milhões e seiscentos e oventa e dois baquetas. De tambor. Tambor. Muito bem. Assim vai. Não é um outro dado ainda. Você lembra de ter visto uma tambor? Oito milhões de pá de chinelo foram usados. Ah, porque os caras de chinelinha. É, chinelo de tamanquinha, né? Gastaram quarenta e cinco bilhões nessa Olimpíada. De dólares. Sem falar em dinheiro, né? Ah, esse não falou ainda. Não, eu ia falar, mas você já falou. Desculpa, desculpa, Zayda. Quer cantar alguma coisa? Ah, não, não. Não, não. Se liga. Aí, ó. Acabou. E aí, vamos falar de quem, Zayda? São Paulo, Alexandre Pretzel. Alô, Pretzel. Boa noite, Muricy. Não tem negócio de boa noite. Não, não tenho nada de boa noite pra vocês, não. Já jogou a toalha, Muricy? Sabe, é se comentar de vocês, irrita, meu. Sabe, eu não tenho o que falar, meu. Cala a boca. Não, mas você falou que é muito difícil. Então, o Libertadores já tá boa pra gente. Não, acontece o seguinte. Você não pode falar. Um time bicampeão. Peraí, o Lago Almoço é idiota, meu. Não tem o que eu falar. Ora, é. Você não pode sair falando, eu vou ganhar. Você não pode dar essa esperança pro teu senador, depois ele te cobra, meu. Mas você tá oito pontos atrás do Grêmio. Mas não interessa, porra. Nós estamos na metade do campeonato animal. Você é burro, meu. Olha, falta um jogo e mais dezoito rodados. Ora, lógico. Do primeiro turno, um jogo. Você não vai fazer conta, meu. Mas desde 2003, o time que vira do primeiro pro segundo turno na frente é campeão. O Grêmio, você acha que vai ser campeão, Zé? É, diz a lenda, diz a, 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 como é que fala? Zé Paulo, você não pode falar, dá volta com o seu nome mesmo, meu. Zé Paulo. É. Você jogou aonde? Não, eu não joguei bola. Ah, então vá pro inferno. Mas o presidente de São Paulo, o doutor Juvenal Juvencio, falou pro Pretzio, calma, calma que no segundo turno nós vamos vir com duas contratações. De peso. De peso que o nego vai assustar com o São Paulo. Então vai, é o Juvenal, chega aí. Ele não quer fazer nada, Pedro Brunzinho. Qualquer hora cê me mata o coração. Cê não entra na bordelinha falando, me chamando, não, que eu dou um tiro, não sei, pô. Eu não vou falar nada. Nós vamos contratar o Jô Soares e o Faltão. Chega. É de peso? Olha, você que ainda não comprou o presente do Dia dos Pais, corre que ainda dá tempo pra presentear com ferramentas elétricas FLC. Práticas e eficientes garantem um trabalho perfeito. Furadeira, esberilhadeira, serra mármore, serra tico-tico e parafusadeira FLC. Vamos pôr um ponto final e deixar uma coisa bem clara. Exija marca da qualidade. Exija FLC. Claudio Zaidan, nós vamos falar de quem agora, Claudio Zaidan? É, o Timão com o Petri. Alô, Petri, boa noite. Olá, galera do Na Geral, boa noite a todos. O Corinthians já voltou. Fizeram uma conta aí que se o Corinthians ganhar mais 11 vezes, já volta. Mais 11 ainda? Eu duvido, o Corinthians já voltou. 11 que precisa ganhar, não sei. Pô, mas tudo isso ainda? A fama eu não tenho. Então, na mesma conta, o Santos perdeu mais 11 e já era? Eu acho que sim. Pô, de 18, o Santos perdeu 9, bicho. Você acha que tá fácil? Viu, rei? Ah, mas peraí. Não, 50% da aproveitamento. Não, senhor. 33. Agora acho que menos. Agora menos. E peraí, olha. Perdeu, empatou. Na minha conta, 9 é metade de 18. Sim, mas os pontos não são, quando você... São 3 pontos. Perdeu 9. Aí empatou na Vila, empatou, aí vai perdendo os pontos. São 3 pontos, entendeu? Você, vou dar licença. Não é um ponto. Dá licença, eu vou prometer uma coisa pra vocês. Fala, meu. O que você vai prometer? Pra todos os ouvintes. Se o Santos cair, você faz o quê? Olha, primeiro que o Santos não vai cair, essa é a minha promessa. É incaível. O Santos é incaível? É blindado. É blindado. E se cair? Não, não tem enta. Não, mas caso caia... Eu prometo que eu compro o Santos. Não, não. O Santos tá vendo, é que isso, rei? Eu compro o Santos. Mas pra quê? Vai lá agora ajudar pra levantar. Eles não deixam. Eles não deixam. Se você for lá, fala... Eles não deixam, pô. Eles não deixam. Por quê? Eu já tentei ajudar o Santos várias vezes, entendo? Por que você não joga umas duas, três partidas? Não, eu tenho que entrar em forma, eu tenho que me preparar. Não precisa. Jogando do jeito que os caras tão jogando, o senhor joga do jeito que o senhor quiser. Aquilo ali, com as pernas amarradas, eu faço, pô. Você vira corintiano, se cair? Tá louco. Você põe a camisa do Corinthians? Jamais. Ah, fala que sim, pô. Você e o Joshua. O Joshua já é corintiano. O que é o Joshua corintiano? Para, ô palhaço. Mas por quê? Vai ajudar o Marcelo Teixeira. Eles não deixam, pô. Eu tô falando que eles não deixam, pô. Mas o senhor já foi lá? O irmão dele tem o maior ciúme de mim, pô. O irmão de quê? Do Marcelo Teixeira, pô. Não deixam ir lá ajudar, pô. Eu preciso ajudar. Você tem ido na vila, nos jogos? Eu não, meu. E o medo que tá dando aquilo lá? Nem repórter quer ir, pô. Ninguém quer trabalhar mais na vila. Ninguém repórter. Os caras... Ó, os caras da Bandeirantes aqui, ó. Tudo rindo, ó. Ninguém quer ir pra lá. Na escala, eles ficam assim pedindo pra São Cabone, pra não botar eles num jogo no Santos. É, ó lá, ó. O Barriga de Chope falou, eu tô fora, pô. Mas os caras do Plim Plim não vão mais, sabia? Não vão mais. Não vão mais. Não vão mais. Não pode ter ver essas coisas. Não podem, gente. Vamos acalmar. O Theo, o... O José quase... Quase... Teve um infarto. Quase gritou socorro no ar. Quase que ele teve um infarto nas calças. O... Ô, ô, ô. Ô, né? Não sei se, Luizinho. Eu tô em cabalho, posso ficar, viu? Não, vai lá, vai lá. Mas vamos falar de quem agora, então? Não dá pra ouvir isso, não. Acabou. Tá ruim demais isso aqui. O Santos é Camila Marinoves, querido. Camila Marinoves. O Santos trabalhou no centro de treinamento do Intercontinental Paulista em... Ô, Zaidan, vamos falar de quem agora, Cláudio Zaidan? Pujem também. Paulista, o Leão Quesada, Quesada. Fala, Cláudios Ó, vivo O P.H. já ficou olhando pra mim Fala, Kessar Desculpa aí, Kessar Eu sabia ontem que eu estive pro Rio Você me ligou, eu não pegava telefone lá, viu, Kessar Ah, me liga depois então, viu, Cláudios Obrigado, aí, Kessar E as informações, Palmeiras Vai, caboto Vocês invadiram que casa hoje, hein? A casa do Marcelo Abud E da Vanessa Nunca mais, né? E eles tão gostando, isso que é o pior Vai ter abaixo assinado o condomínio amanhã aqui, viu, Abudio Tudo bem, Zé? Um abraço pra você, Zé Lélio Tá bom, Cláudio Kessar Tudo bem, ah, hoje é um dia tranquilo no Palmeiras, né? Respirando a vitória de ontem, belíssima vitória Que jogaço, hein, que jogaço, hein, Kessar Belo jogo, o que atrapalhou um pouquinho foi a chuva, né, Lélio? É verdade, mas aquele gramado também não tá bom, não, hein? É, ele não descolou, eu não entendo muito de gramado Mas disseram o seguinte, ele não descolou, né? A Maela pra ter descolado? É, eu já vi gramado Só não tinha, você vê o nível desse programa Kessar, a humildade do Kessar Eu não entendo gramado E o Lélio entendo, ele nunca nem pisou, pô É brincadeira, né? Não, eu não vou fazer balão Fala pro Carbone me tirar daqui, pô Ô Kessar, mas o Palmeiras foi inteligente Pô, deixa o cara falar, pô, depois você fala Calma, deixa eu interagir Porque é o seguinte As jogadas de gol, as jogadas principais do Palmeiras Foram de bolas alçadas Porque não tava rolando bola ali Não tinha jeito É, a única jogada que a bola rolou Foi o do Sandro Silva Que ele caminhou com a bola e tocou no meio da... Que golaço, hein As pernas do Viafara, né? Que golaço Bom goleiro também aquele colombiano, hein? Bom goleiro E olha, embora tenha tomado de três do Palmeiras Viafara? O time da... É, ele é colombiano É O time do Vitória é um time bem armado pelo Mancini Eu falei pro Zé que joga direitinho aquele time, rapaz Joga bonito Será que o pessoal do Santos conversou com o Mancini lá mesmo? Só um minutinho Posso fazer um pedido pro Douglas? Pode pedir Ó, fecha o microfone dele pro Kessar poder falar do Palmeiras Faz favor, hein? Vai lá, Kessar E no final de semana também jogo decisivo Agora todo jogo é decisivo, né? Começa agora o que a gente pode dizer de um tour pelo Rio de Janeiro, né? São dois jogos Domingo, Botafogo pela Série A E na quarta-feira A estreia na Copa Sul-Americana contra o Vasco da Gama Ontem eu achei que vai tratar a Sul-Americana com muito carinho, com muita atenção, não é? Mas a gente sabe que quando chegar na fase final, final mesmo Do Campeonato Brasileiro A prioridade vai ser o título do Campeonato Brasileiro E olha, Kessar, dá um abraço Olha aqui, ó Os caras falaram, quer dar recado Falou, liga depois pra mim Liga depois Olha aqui, ó Vamos conversar, Kessar Vamos deixar os caras aí Hoje é sexta-feira, né, Lélio? Hoje é E aí você teve uma semana não muito boa, né? Você não sabe o que aconteceu Ontem com o negócio com os picos de energia Quando a gente tava falando da noite do terror do Play Center Uma advogada, pô, gente Vocês começaram a falar Caí, entrava umas músicas Eu falei, será que já é da noite do terror do Play Center? Ah, é E o Santos vai tá lá, né? O pôster do time do Santos vai tá lá na noite do terror É, você que teve uma semana do terror, Lélio Agora vai se divertir um pouco, rapaz Larga desse sofrimento aí Toda sexta, sábado e domingo Até o dia 19 de outubro Noites do terror No Play Center Vai passar um videotempo de todos os jogos do Santos Do Santos, né? Verdade Além de múmia que sai do sarcófago Olha, coisa mais feia do que a tua sogra, viu? Vai lá dar uma olhada E vai se divertir Porque o Play Center é muito legal de dia E mais legal ainda à noite, tá certo? Quer comprar o seu passaporte com desconto especial? Entre no site www.playcenter.com.br Noites do terror Daqui a pouquinho, na geral, volta! Boa noite, Paulo Autorio Como é que você faz lá no Japão? Boa noite aos ouvintes É Maurício Boa noite Da Bandeirantes Você tem tradutor no Japão, Paulo Autorio? Não, eu... No... Em 1900... Se tivesse ele falando Os caras teriam sono lá Em 1979 Ah Eu implantei este sistema Ah, não tem marido Dá pra ser mais rápido? De... De divisão Ah, treinamento De... De jogadores De jogadores De... Defesa e de ataque De... De... De campo De... Da frente E... De trás Para que a gente pudesse Ganhar Progredir É... Junto ao... Ao... Ao elenco Ao público Ah É... Tudo que nós queríamos era... Melhorar A integridade A integração A integração Do grupo Para que nós pudéssemos Se calcar Atingir Um... Um... Matamar Um nível maior Que... Faz um favor Paulo Toro A partir deste momento Nós... É... Começamos a fazer... É... Uma verificação Um treinamento É... É... Voltado É... Baseado É... Baseado não Lá não É... Dá licença O que é o treinamento Mais usado No Japão Hoje Vai... Vai falando com a Camila E com a Renata Aqui É... Ô Maurício Oi Maurício Você tá falando Uma coisa É... O melhor treinador De goleiro Que tinha no Brasil É... Para Dá licença O melhor treinador De goleiro Do Brasil Que era da seleção Brasileira O Filipão Levou lá Para a Inglaterra O Bracidele O Bracidele Que treinava Os... Os... O Luiz Ficou bravo Que ele perdeu O Bracidele Ficou bravo? Porque o Bracidele Foi para a Inglaterra? Você perdeu o Bracidele Hein O... 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 Só trabalha comigo Quem quer trabalhar comigo? Você ficou nervosão Quando você soube Que era Bracidele Só um minutinho Começou no mesmo? Zé Paulo É... Zé Paulo Deixa eu te mostrar Uma coisa bem clara Para você Para os ouvintes Porque a imprensa Costuma fazer Uma coisa É... 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 Uma imagem que não existe Só trabalha comigo Quem quer ninguém Obrigado a trabalhar comigo Ah, você não amarra ninguém Absolutamente Absolutamente Por quê? Porque... Mas você fica bravo? Não, absolutamente Ah, não fica Absolutamente Você dá o dedo Para o cara? O profissional O profissional Tem que se ter à vontade O Valdir Se quiser ir embora Pode ir Qualquer um Ah, qualquer um Só eu que não posso ir embora De mim Ah, você não pode sair Eu não posso sair de mim Você está entendendo? Você sai de você? De vez em quando De noite eu saio Ah, você está brincando Ô Maurício Oi O Kleber agora Pode voltar O Kleber que é o rei Do cartão vermelho O cartão amarelo O jogador mais indisciplinado Do campeonato E aí ele Depois quando Perguntado Ele culpou a imprensa A imprensa Que me Me faz feio Mais feio do que eu sou Você se fosse o Luxemburgo Você põe ele para jogar Ou deixa como estava O time ontem Lá contra o Vitória É difícil Mas eu colocaria o Kleber Para jogar sim Porque o Kleber É um jogador Que decide, né E quem que é o melhor Jogador do Palmeiras Eu sou o melhor Jogador do Palmeiras Eu sou o melhor Jogador Eu sou a peça Mais importante do Palmeiras Posso falar Quem é o melhor Jogador do Palmeiras Na minha opinião O resto são peças É que eu Você não está jogando Não interessa Como que eu não estou jogando Você não joga Você não entra em campo Eu não entro em campo Com quem falou para você? Você se transforma Em o que? Absolutamente Ali é campo também Onde eu trabalho Ah, naquela área Se eu tivesse Onde mostram os seios Algumas pessoas Eu seria torcedor Mas eu entro em campo Você está entendendo? Então, além Comecionou mesmo? Zé Paulo Zé Paulo Então, olha Além do melhor técnico Na minha opinião O Palmeiras O melhor jogador do Palmeiras Hoje É o Alex Mineiro O Alex Mineiro O atacante Rapaz Ontem ele jogou Uma partidaça Jogou uma partidaça Partidaça Não, todo mundo Jogou bem no Palmeiras E você, Maurício Quem é o melhor jogador Do Palmeiras? Eu estou com você Até porque Ele vem mantendo Uma sequência de jogos O Valdívia Ele joga bem Algumas partidas Algumas outras Não joga tão bem Algumas ele fica afastado Mas eu acho Que o Kleber Tem um belo potencial Para jogar bola Independente Do que ele faz em campo Toma muito amarelo Muito vermelho É um jogador Que desequilibra também Tá certo Ô Maurício O que mais você quer falar Para a gente falar Boa noite Vamos chamar o Zé Silvério E pedir uma ajuda Para vocês Fazer uma campanha Para ajudar os ouvintes Quando tiver jogo Da seleção brasileira Para dar um pouco De emoção Escuta o Zé Silvério Tá onde o Zé Silvério Eu tô no trânsito Vindo pra onde Em larvas tem trânsito Não, não, não Eu tô aqui na Marginal O Lélio Tá vindo pra cá São Paulo Boa noite Boa noite Boa noite Eu agradeço A manifestação Do ouvinte Que quer A nossa presença Haja paciência Mas o Zé Paulo Você tem que entender Eu costumo dizer Desde o início Da minha carreira Há 40 anos Lá na rádio Bigato de Larvas Exatamente Aí eu costumo dizer O Zé Silvério Você tem que ter paciência Com o futebol Porque o futebol Ele tem mudança De postura É dinâmico É como Eu costumo dizer Aqui em Lava Que é como Uma arema ofendista Ela modifica O futebol O futebol Tem evoluído Ele recrite São movimentações Naturais Do futebol É como a maré A maré Exatamente O que você quer falar Com ele, Maurício? Eu tento lhe mandar Um abraço Com meu filho Matheus Minha filha Maísa Que tá ouvindo aqui também Tá no rádio ouvindo Matheus Mas é um abraço De só continuar O que eu tava falando Desculpa Desculpa A maré A maré A maré Sobe Eu queria pedir isso Pra você ficar assim Eu tenho sentido Ultimamente Na geral É muito É truculento Tá muito nervoso É nervoso Sabe Você tem que compreender Que o futebol Tem momentos Isso é natural Cíclico É cíclico Exatamente Era essa palavra Que eu procurava E não achava Essa palavra Cíclico Isso É uma coisa natural E você tem que ter Um pouco de paciência Porque é Sabe como É como É como a plantação É tem safra Entre safra Tem safra que é boa Tem safra ruim Tem geada Que acaba com tudo É bicho Se usa praga Gafanhoto 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 come tudo É verdade É o que está acontecendo Nessa fase Agora é a praga Do gafanhoto Do peito É aquilo que o futebol Hoje Está passando pelo gafanhoto Deixa eu falar Depois você fala Pô Hoje o futebol Está apanhando Da praga Do gafanhoto Que na minha opinião É os empresários Do futebol E estão comendo tudo Qual é o ceticida José? Olha é lei É Eu acho que é Mudar a lei Pelé Não tenho nada contra o Pelé Absolutamente A lei só leva o nome dele Mas eu acho que Mudar a lei Pelé Seria um Um grande passo Voltando ao negócio Da maré Né José É a maré Sobe e desce E por que fica Aqueles buraquinhos Assim parece um vulcãozinho Sai maraco Aquilo ali Você falou Chama tamborotaca É o corrupto Se cavar Tem um bichinho ali É É a mistura De um camarão Com um caranguejo E fica um vulcãozinho E sai uma aguinha Exatamente É a tamborotaca E é pra comer isso? Não É mais bom pra isso Dá pra pescar E dá pra fazer uma Uma Eu não como aquilo Opa Dá pra fazer uma Calderada bacana Quando você morava Eu comia Ô Maurício Um abraço pra você Bom final de semana Obrigado pela ligação Meu Eu que agradeço Se eu tivesse uma agência De publicidade Com certeza Cara Eu ia contratar Jornalista esportivo Pra trabalhar na minha agência Com a criatividade De vocês Vendo hoje Pra debater futebol Parabéns Obrigado Um abraço Bom final de semana Obrigado Igualmente Tchau Maurício Olha aqui Você sabe como é importante Rodar bem Acompanhado Nesse trânsito Maluco Da cidade É ou não é E quando você pega A estrada então Nessa hora Você tem que ter Alguém presente Pra te dar tranquilidade Por isso Aqui ô palhaço Por isso Coloca a embreagem Sax no seu carro É uma das embreagens Mais vendidas do país Com o Sax Você roda numa boa Portanto Chega de andar sozinho Na hora de pedir embreagem Vá na marca Da confiança Do seu mecânico Embreagem Sax Sempre presente Nos seus caminhos Daqui a pouquinho Na geral volta Nós somos Na geral Nós somos Na geral Nós somos Na geral Nós somos Na geral Na geral Na geral Oferecimento Caminhões Ford O melhor negócio Em transportes Timimania Aporte na Timimania Você concorre A uma bolada E ainda ajuda Seu time do coração E Cachaça 51 Uma boa ideia Viva com moderação Na geral Volto na geral Ih rapaz Que isso Chamada a cobrar Quem fara? Marxinha? Não, não Marxinha é Japão Aqui Aitina Exato Como chama você? Quero E quem quer fara? Eu não sei Para o Brasil Pode passar Pode? Pode? Passar Não, não Pode fazer ligação Ah, pois então Pode parar Aró Brasil Aró Careca Careca não tá Eu tô falando Quanto careca É o abute Aró Nariga Aró Borota Ele também Ele também Aró Borota Aró Brasil Agora direto China Ah Borechinha Olímpico Banderantoro Como é que chama aí Como é que chama aí O grupo? Banderantoro Banderantoro Isso Muito bem Então E como é que Que ele tava Ele armentou Varou Caxeira Agora nós Travaram Feliz Né Nós greve Antes Ah E aí Acompanhou aí A abertura Ah Chorei tanto Você deu uma chorada Chorei tanto Lembrou do que? Da sua terra Não, não É que eu apanhei Dos guardas Ah Porque você tava tirando foto Que os caras não podiam Não podiam fazer nada De Entrar na internet Não Olha Caroco Aqui Aqui Você só tem direito Aqui A não ter direito Ainda Coisa feia aqui É verdade que trancaram Os prédios Pra ninguém descer Pra ir Acredita nisso Pra ninguém ir pra lua Não Porque senão Não controla Nossa E mais de quantos? Cem mil Seguranças? Ô Zeparo Só caiu na mão De alguém? Saia até Pigmeu Pelas bocas de roubo Igual Sou buravo Ô Seu Hiroshi Para Já acostumou Com alimentação Porque aí também Ah Zeparo Ontem você não sabe Ah Ontem eu fui convidado Ah Pra comer Coisas exóticas Esse O que? Esse Escorpião Ah E o senhor comeu? Ô Zeparo Meio complicado Né Zeparo É medo Né Porque ele tem Aquele Aquela Agulhinha Na ponta do rabinho Assim Isso Isso Esse Perigo Né E Ligo Zeparo Eu falei Amigo Amigo mora na China Né Ah E tá acostumado Com ele Tá acostumado Com qualquer coisa Aqui Mas eu falei pra ele Ô Amigo É Vamos pra outro Né Outro animal Esse animal Não quero É verdade É verdade Quando ele está Encurralado Ele Ele mesmo Se Se finica Ele Ele põe o bumbum pra frente Assim O rabinho pra frente E crau Ele crau nele mesmo Ô Zeparo Eu não encurrarei ele não Eu não cheguei a esse ponto Né Não Eu tentei conversar Eu tentei conversar ele Falei Escorpião Eu só vai comer E vou dormir depois Não quero papo Aí Ele ficou com aquele ferrãozinho Ele olhando pra mim Com aquele olhão Aquelas garinhas de caranguei Melhor não arriscar Tem muito tempo Aí pro seu Experimental Sabe que mercado Aqui em China Eles abatem animal Tudo hora Na hora Ali né No meio da calçada Dentro do mercado Dentro do mercado Dentro do mercado Escorre que sangue Que só Ô Zeparo Que dó Não é dó não Ah o cheiro Amigo A hora que entra O mercado Você perde fome Aqui é diferente Brasil Aqui muito diferente Você escolhe vivo O bicho Aquele cachorro E aquele pudro ali Quantos taxos Você vai dormir Não quero você Ô Zeparo É psicólogo brasileiro Diz que não pode ir com fome Supermercado Ah é verdade Senão você compra em dobro Aqui Aqui Você pode vir tranquilo Cérebro de porco Eu não Ô Zeparo E cachorro é por raça Quanto tal quilo do pitbull É isso É assim Mas e quem come É o que Pitbull Você atentou Bravo Muito Tá bom Tem alguma coisa Quer cantar música Já Ô Zeparo Eu fiz uma música Muito bonita Para homenagear A abertura O jogo olímpico Agora Recente Isso Eu fiz Na verdade Eu fiz para Brasil Ah para homenagem A comitiva do Brasil A equipe brasileira Isso Música Olha Você sabe que Engraçado Eu vim escrevendo Dentro do viatura Do hotel Ah com o pessoal Da rádio Não Não Viatura de polícia Eu vi algemado A presão Não tinha o que fazer Os caras ficam assim Sem reporte Da onde Brasil Com esse olhinho Vem cá Que nós vamos conversar É Nós Conversar Vamos nós No tops de lá No do e code De lá O negócio é bravo Eu fiz uma música Muito bonita Eu gostaria que Todo o Brasil Nesse momento Fechasse o olho Ah Para ficar igual Menos você Que está dirigido Pelo amor de Deus Você que está dirigido Pelo amor de Deus Não fecha Mas você que está em casa No tranquilidade De chorar E presta atenção Na música Que é música Homenageia E tudo O coronel Brasileira Na China É triste Começa muito triste Triste Muito triste Mas depois do meio Para frente Era ganha Muito emoção Fica alegrona Fica Então vai Faz aquela cara Vamos ver como é a cara Ô Zé Parou Presta atenção Que nós vimos Na Alemanha Aquela vez Os chineses Cantando Lembra? Os Como é que chama Lá das montanhas Lá os Isso China Chinês Sim Não mas Presta atenção Chinês É Não Não Mas era Não Era da Mongória Era dos mongóis Isso Eles China É muito comum Você fazer Essa introdução Esse tipo De voz E a cara É o hino É o hino da copa de setenta Cara Que isso Para frente Brasil Você roubou a música Vai você ladrão Ladrãozão de música É a tua E aí foi seu Hiroshi Com a sua música Deixa eu dar um recado aqui Está acabando o programa Também seu Geraldo Não tem nada não Tem nada Tem alguma coisa importante aí Aqui não tem nada Eu tenho um recado importante Eu tenho um recado muito importante Para a PH Depois eu vou O telefone Eu tenho um recado importante Aqui para você Atenção você Qual é a sua torcida A minha está aqui São os salgadinhos Torcida Saborosos Crocantes Fresquinhos São demais Numa reunião de amigos Ou para torcer Para o seu time preferido Vá de torcida Experimente torcida Nos sabores Bacon Churrasco Cebola Camarão Calabresa Pimenta mexicana Pizza peperoni E queijo Deu água na boca? Vá correndo experimentar Torcida O salgadinho Da torcida Brasileira Boa noite Ô dona Inês Oi Posso ler alguns pages Aqui no tempo? Não Agora é eu Que horas são? Deixa eu ver aqui Falta três minutos É? Então vai a senhora Ler a piada Se for a tempo Vai Cara de sábio Que não tem tempo hoje Piada de salão Ô dona Inês Um homem que estava Em uma viagem A cento e cinquenta KMP Quilômetros por hora Na rodovia É falaram que é o irmão Do Manuel Manel De repente Ele avista Uma placa Que dizia Reduza a cem KMP A cem quilômetros E ele reduziu a cem Isso Mais a frente Outra placa Reduza a oitenta Isso KMP KMP Ele reduziu a oitenta Isso Mais pra frente Outra placa Reduza a vinte Nossa Ele reduziu a vinte Mais pra frente Outra placa Reduza a dez A dez quilômetros E ele reduziu A dez quilômetros Dali A um tempinho Mais uma placa Bem vindo A reduza Entendeu? Ai, 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 ai Boa noite Fala boa noite Foi infame Essa endoninez Não, dá tempo aqui De ler Rapidamente Deixa eu só pelo menos Registrar aqui os pages Eu quero registrar então A minha Não, não Minha indignação De ter copiado Calma, que indignação Aqui ó Tá mandando um recado Palmeirense O João Carlos Palmeirense Dizendo que o banco do Palmeiras É melhor que o elenco inteiro Do Santos O Alex Mineiro Depois do gol Correu Pra torcida E quase escorregou No símbolo do porco E fez igual As mãos Da torcida Independente do São Paulo Júnior São Paulino Mandou Tem mais aqui uma Deixa eu ver quem mandou aqui Falando do Cuca Não sei o que Fernando Corintiano de São Vicente E Deixa eu registrar outro aqui O Flávio Corintiano de Osasco Que sempre participa Mais um aqui O Regis Palmeirense Também mandou Vamos nos preparar Pra ir embora Deixa eu antes agradecer Aqui o Abud Obrigado Abud Fala aqui Tá aberto aqui Do Lélio Obrigado Pela paciência Obrigado por ter nos recebido Também Se o Lélio quisesse O Lélio sumir Já tem um careca aqui Pra substituir Que prevenção Puxando o tapete do Lélio Filho da Trairão Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Seu Geraldo Muito obrigado pela presença Obrigado É uma grande honra Ter uma pessoa assim Ilustre Uma pessoa que realmente É uma grandeza É uma grandeza Muito obrigado Obrigado Abud Obrigado a todos O Na Geral fica por aqui Até segunda Se Deus quiser Tchau Um grandeza Tchau Bom dia Cairá uma bola de fogo dos céus E cairá na churrasqueira de Zé Paulo Só assim terá churrasco naquela casa Boa noite Alô meus amigos Bem-vindos Do programa Na Geral Aqui quem fala é o Edson Olha eu vou entrar com um processo Em cima do Beto Hora Do Beto Hora E do Léo Porque se fala mal do Pelé E não é justo isso Presta atenção Tem que tu Pelé já fez Fale bem de mim Eu falei mal Quero ouvir a opinião Da turma na geral Fale bem de mim Eu falei mal Quero ouvir a opinião Da turma na geral Fale bem de mim Eu falei mal Eu tomo a conta da memória Do Hélio Ribeiro Muito obrigado Pela palestra Pela A tradução do Hélio Ribeiro Toda vez que eu pegar Um cantinho do choro Eu vou lembrando Eu vou lembrar dos colegas Um abraço Obrigado Obrigado Um abração Um abraço Que puta nariz nada E vai como é que é É pique É pique É pique É pique É pique É hora É hora É hora É hora É hora É hora Rá De Puntariz É que o nariz Nasceu primeiro Eu vou lembrar dos colegas 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 Eu vou lembrar dos colegas